O foco era a venda clandestina de gás de cozinha em quitandas e mercadinhos de Timon. A fiscalização começou pela rua 70, na periferia da cidade. Neste supermercado, fiscais da vigilância sanitária fizeram uma espécie de pente fino no setor de frios. A denúncia era para apurar irregularidades na venda do gás de cozinha, mas como era uma ação conjunta entre a Polícia Civil, o PROCON, a Vigilância Sanitária e o Corpo de Bombeiros, resolveram ampliar essa fiscalização e averiguar também outros produtos. Alguma irregularidade até o momento? Na verdade, a gente não encontrou nenhuma irregularidade no estabelecimento comercial. A princípio, a gente recebeu denúncias de que havia uma venda de gás, no qual ele não tem autorização para estar fazendo a revenda desse produto. E como a gente é uma ação conjunta, PROCON, Vigilância Sanitária, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, enfim, a gente faz também o trabalho de verificação da validade dos produtos, produtos que não estão apropriados para o consumo. A fiscalização da parte de segurança ficou a cargo do Corpo de Bombeiros. O senhor vai renovar agora, certo? Eu sei. Aí o senhor já certifica esse pessoal, já procura qual empresa que pode estar... É, qualificar, dar um cursozinho, né, o curso básico. Eu fico satisfeito, muito feliz, porque às vezes a gente está no erro, não é porque queira, porque às vezes até falta de um incentivo, uma orientação, mas agora através dessa orientação, aí eu vou tentar me corrigir, e alguma pessoa que eu ver que está errado, já não é dessa forma. O estabelecimento comercial está em dias em documentação, mas os preventivos estão vencidos e sem lacre, no caso os extintores. Mas é só essa notificação para correção? Exato, é notificação para correção, no sentido de ajeitar o estabelecimento comercial.